Música Ferido, lá no chão estava eu Esperando alguém vir me socorrer Quem por mim passou, não me ajudou Mesmo vendo eu a ponto de morrer Me disseram que enquanto eu estava lá Viajante de bondoso coração Me vendo caído sobre aquele chão Se encheu de uma profunda compaixão Me olhou e chorou com amor Me falou, vai ficar tudo bem Olha só, o pior já passou Me pôs em seus braços Curou minhas feridas Das garras da morte Ele me arrancou Sua voz tão suave Eu posso ouvir Dizendo que ainda não era o fim Salvo minha vida em si foi O meu grande herói Meu grande herói Não tinha cavalo branco Ardadura, reluzente, nem espada e nem escudo Meu grande herói Meu grande herói Era o milho que eu vencei Mas do céu eu era rei Todo exclusivo de tudo Meu grande herói Mudou mesmo a minha sorte Me arrancou das mãos da morte Nem vi pro rosto dele Meu grande herói Meu amigo mais fiel Me salvou e foi pro céu Jesus Cristo é o nome dele Me disseram que enquanto eu estava lá O viajante Me bondou o coração Me vendo caído Sobre aquele chão Se encheu De uma profunda compaixão E olhou e chorou Com o amor Com o amor que falou Eu ouvi Dizendo que ainda não era o fim Salvo minha vida E se foi E se foi o meu grande herói Meu grande herói Meu grande herói Mudou mesmo a minha sorte Me arrancou Me arrancou das mãos da morte Com o amor que falou Meu grande herói Com o amor que foi E se casou